Se falasse um balanço desse encontro informal do PV aqui na Orla de Candês. Esse encontro foi bastante importante reunir diversos companheiros que se preocupam com as questões ambientais do estado de Pernambuco e as questões ambientais aqui expressivas do município de Jaboatão, cataneadas aqui pelo nosso candidato a governador Sérgio Xavier, que apresenta uma proposta contemporânea, avançada, preocupada com as questões ambientais aqui do município, bem como do entorno. Nós temos uma preocupação grande com as questões hoje do desmatamento dos bancos que está por vir em Suave. Entendemos que esse impacto não é um impacto local apenas, é um impacto que tem a repercussão dos municípios aqui do litoral sul, dentre eles aqui do Jaboatão e do Guararapes. Estamos hoje, após uma notícia muito importante dada pelo prefeito Leandro Gomes ontem, da engorda aqui da praia e da recuperação costeira aqui da Orla de Jaboatão e do Guararapes. O PV mostra que sabe fazer, que tem proposta, que é propositivo e quando tem oportunidade, sabe como melhorar a qualidade de vida das pessoas. Já sabe a origem dessa areia que vai ser vida engorda ou não? A nova proposta agora, o próximo passo é exatamente fazer a localização das jazidas e a apresentação do projeto executivo que se dará provavelmente até fevereiro, estimamos até fevereiro, março de 2011.